Esta sequência pode ser ilustrada esquematicamente desta forma. É enviado um pulso de 90 graus. Espera-se TE sobre 2. Envia-se um pulso de 180 graus. Espera-se TE sobre 2 e processa-se o sinal. Por diferentes razões, tal sequência de pulso é repetida duas ou mais vezes. O tempo para repetir o pulso foi TR, tempo de repetição. Ou seja, o tempo desde o pulso de 90 graus até ao próximo pulso de 90 graus. Portanto, o que se obtém é o seguinte esquema. Pulso de 90 graus, TE sobre 2. Pulso de 180 graus. TE sobre 2. Registro do sinal em TE.